Fala, povão! E aí, pessoal! E aí, galera! Tudo de boa? Apesar de estar uma semana sem gravar, o primeiro vídeo ainda não foi para o canal. Então, olha o tanto que isso está adiantado. Mas vamos continuar. Por demais! Caramba, cara! Por mais que seja uma TV gigante, como a tela está dividida, para mim fica ruim para ver. Aqui, eu sou sincero. É difícil até acertar esse disco aqui. Você sabe pegar todos? Acho que eu já peguei mais dos discos durante a jogada. Mas é por quantidade que você pega que libera algo? São 30. Tem que ser os 30. Ah, tá. E tem que ser um de cada. Não adianta repetir. Provavelmente o Russo já viu detonado para pegar mais do que 30. Não tem mais do que 30. Estou zoando. Com exceção do negócio que você me mostrou no Zelda Ocarina of Time, que tinha um bug para pegar quantas gold escutula você quiser. Eu não estou olhando a sua bunda, Russo. Não estou mal. Nada mal. Uma frincaninha. Big fat ass. Não é, né? Vai, cara. Eu estou trazendo pequena. Vamos falar a verdade. Não vai, cara. Ainda não? A maioria não. Só uns. Vamos falar a verdade. A Sheva não é uma grande representante das nádegas nos games, né? E quem que é? É Sean Lee. Sean Lee. Rainbow Mika. Ou Rainbow Mika principalmente. Aqueles absurdos de mulher que tem em alguns jogos. Munição aqui atrás. Cadê? Aqui. Esse lugar é escuro assim mesmo? Uhum. Ah, tá. Eu não vou mexer no brilho da minha TV, não. Eu não gosto de ficar alterando. Os Likers. É agora? Eles matam na hora igual no 1? Lambão. Não, o Hunter mata. Espera aí. Ah, é o Hunter. O Liker é aquele que vem pelo teto no Resident 2, né? É, ele fica fazendo o sexo oral nos personagens. E aí? Olha como são pintas ervas. Finalmente descobrimos. Não. Essa aí é a alteração que cria La Paga. Agora sim, o enredo de Resident Evil foi justificado. A partir das maravilhosas mágicas ervas, eles estão fazendo um vírus mortífero. Hacksinda. Hacksinda. Aqui é um monte de Liker, cara. Caramba, mas que ignorância pra abrir a porta. Lógico que é, melhor que chegar lá nos vridas. Eu não sei o que que é pior, abrir porta na bicuda ou quebrar um caixote com uma faca. E você não olha eles? Olha aí, seria um ótimo momento pra você usar o giroscópio da porcaria do controle do PS4. Mas não, usa analógico. É, fresco. Pra que que tem giroscópio nesse controle, cara? Eu sempre faço essa pergunta. Ah, mas você não... Nossa, teve uma briga boa aí, hein? A famosa briga de foice no escuro foi nesse cenário, mano. Não, aqui era um de algum desses calmos que não estavam nos tronos. Nossa! Pesado, hein? Aqui vai ter um. Essa piada foi sangrenta. Nossa. Espero que não tenha muita feminista ouvindo esse vídeo. Eu já ficaria surpreso se tiver mulheres assistindo o meu canal. E olha que eu dou prioridade pra heroínas em volta. Eu fiz monstercade completo no canal com uma menina. Se bem que tem o Super Princesa Peach também, né? O que é isso? Eu tava olhando na tela do... Ah, esqueci que tinha dois. Eu tava olhando na tela do Chris e só vi um filme. Paca nele! Quando ele tá assim, ele morre. É, fácil falar, né? Mas não dá tempo. Ah, já morreu. Queria dar uma estocada no peito dele. Eu tô vendo que eles não são muito rápidos igual o Leon, né? Aqui a gente usou de estratégia de dois, rapaz, né? Tem mais. Aqui é só dois. E os outros vão ser mais pra frente. É. Esse cenário tá contando como uma referência aos residentes antigos? Sim. Nossa, você quer... Ah, e o analógico... E a analógica esquerda ainda que tem que usar. Não é nem o direito. Podia não digitar logo. Fazendo volta no digital dele vai até doer, velho. Não, você vê o... Você vê o Chris dando uma bicuda na porta pra abrir a... Beleza. Aí vem a cheva e dá o martelo rodado pra abrir a porta. Não tem espaço. Peraí, eu já tenho. Vocês vão perder uma arma por causa de falta de espaço? É aquele que tá usando as metralladoras. É? Me tranca essa Yajin. Pra mim essa é a melhor metralladora do jogo. É a mais forte, né? É. Mas ela tem outros pontos fracos, como a pontaria, né? Que ela tem mais recuo, mais tempo de recarga... É que eu não compro que esse negócio é da Chicago, não inventiveu falta. Um dia desses... Ela nem tem tempo de recuo, velho. Um dia desses eu vi... Ela atinge interromptamente. Eu vi um vídeo de... É... Passar devagar, hein? Pra eles não acordarem da primeira. Eu falei isso pra você. Você nunca tinha tentado. Você vai tentar agora? Ah, bem. A gente tá no começo do jogo com as armas fracas. Eu li isso. Eu nunca tentei. Não dá pra fazer. Vocês ouviram? Você viu vídeos? Você ficou curioso? Não, eu fiz uma vez. Vocês ouviram isso, pessoal? Eu tava jogando online e fiz. Pessoal, vocês ouviram isso? Esse cara tava saindo correndo. O Russo acabou... Pode dar pra passar aqui? O Tony acabou de falar que estamos no começo do jogo. No vídeo 11. Só pra ser seguro, nós devemos estar tão quietos. Aí é aqui. A gente vai ter que correr. Não, não corre não, corre não. Qual que é a estratégia que vocês estão usando aí? Passar perto deles. Não, a gente só vai chamar a atenção deles quando eles vão após. Eles são cegos. Não, mas qual é exatamente o... Coitado, eles abriram. Agora corre. Aqui a gente vai ter que segurar eles. Então nesse exato momento os bichos estão ali. Chama o elevador. Aí a gente só tem que chamar uma... Aguentar uma leva. Ah, entendi. Eu deixo minas no caminho, tudo quanto é canto. Vai. Essa é a tua estratégia? Ah, você tem uma melhor? Não, eu achei que você estava falando de uma estratégia que ia pegar os bichos de uma vez. Tipo, não levar isso para um corredor. E pra mim levar isso para um corredor escrito é estratégia básica. Dá pra pegar as coisas? Dá. Dá pra pegar? Vamos tomar esse aqui rápido. Aí. Eu estou indo. Dá a cobertura. Ah! Ah! Por aí não vai. Ah! Pode ir. Não, eles já estão chegando na segunda leva. Dá pra você chegar. Pode vir. Quer matar todos? Quer tocar 40 e 50 aqui. Não, não. Você é louco. Na vida real eu estava dando um tapa na cabeça desses dois. Entra, né? Mas com a máquina é bem mais difícil isso aqui. Ah, tá. Com o bot. Aí, ó. Achei. Aqui é onde eu pego munição. Aqui é onde eu pego munição. Ah, vamos fazer. É o que? Um negócio demorado? Não. Aqui, ó. Dá pra pegar uma munição aqui. Tem que dar... É New Game. Ah! Isso aí é o lugar onde... Reseta... Não, você só vai precisar de granada. Dá pra pegar umas granadas lá com ele. Não, mas eu não tenho granada. Eu preciso de granada contra ele. Pera aí. Ué, se vocês vão usar o método aí pra começar a juntar item resetando, a gente pode pausar a captura. Ah, eu só preciso de três granadas. Vocês vão resetar? Não, vamos lá. Beleza. A gente volta aqui depois. Porque é só eu pausar. Você livra dessa granada de incendiário que você tá aí e pega as do cenário dele. Eu jogo de fogo, né? Se vocês quiserem farmar, é tranquilo. Tem ceninha, né? Pra escapar já. Vai ter? Apertar o botão na hora certa? Sim. Essa foi a pior invenção que colocaram nos Resident Evil moderno, né? É um legalzinho. Tem algumas coisas que não daria pra fazer. Eu acho que a Agatha lembra a Sheva, cara. Na minha cabeça, pelo menos. Lembra da Agatha? Agatinha? É. Conversa interna aqui, pessoal. O Tony, nos primeiros vídeos de Resident Evil 4, ele mostrou a tática suprema. Aperte todos os botões. Aqui não funciona. Na luta contra o Krauser, o Leon ia... Só pulando os hits e ele... Na hora que gravou o vídeo, não funcionou. Só naquela hora que eu briguei, né? Quando a gente jogou em ovo e funcionou. Ficou aparecendo o corte de filme, cara. É que eu sou teimoso. Fiquei tentando parar o Krauser com tiro, igual eu fazia no PS2. E não dá. Quando ele faz assim... Quando exige o botão, você não pode parar ele com tiro. Não. Vai sobreviver a queda? Não. Isso aí é descarte de corpo que morreu. Ah, é Matrix. Não é à toa que o... Que o... O cara, o vilão... O Albert tá com o óculosinho, com o lan preto... É Matrix puro esse jogo, velho. Eu sou obrigado ainda a ver o Tony dizendo que o Chris é um mano normal nesse jogo. O tamanho desse... Oficialmente ele não tem poderes. Esse carro... Vamos falar se ele é um mano normal lá na parte... Todo mundo sabe que o Neil tá infectado depois do Resident Evil Gaiden. Depois ele pegou essa infecção e passou pro Chris. O Chris nem sabe que ele é um super ganado hoje. Ele é um enganado. Ai! Ai! Piada maldita! Piada ruim! Plim, plim! Isso aí tá me lembrando o cenário do Mega Man ZX. Ah, no Resident Evil, aquela parte assim que é uma merda. Eram Cyber Elfos lá atrás e não corpos de zumbis. E como os jogos são da Capcom, é totalmente possível a referência. Cyber... Cyber Cops. Os policiais do futuro. É as orelhas de Elfos que nunca passam aí. Como que você cantava, Tony? Gemi, Ebi, Esdihud... Gemi, Esdihud... Gemi, Esdihud... É um vídeo que eu vi na internet. Gemi, Esdihud... Vai aparecer nas imagenzinhas. Tem tradução pra essa linguagem? Vocês liberaram o Super Chef? Sim. O bicho do tamanho do celular, mano. Acorde pra tanto que eu ia dar uma batalda aqui. É? Não sabia disso, não? Você fazia o que quando você jogava? Eu toca a dose, eu tomando de tiro, né? Mata. Tá com duas granadas aqui. Engraçado ver as diferenças de estratégia que vocês dois viram. Aqui eu só fico dando um tiro de dobro nele sem parar. Onde você tá? Eu sei que vou pegar essa arma aqui. Ele tá indo pegar no... Ah, você não precisa. Ele tá indo pegar no tentáculo de soltar. Ô caramba. Cabeçada? Ah, ele ia atrás de mim mesmo? Eu também ia atrás de uma menina. Eu nunca tive essa luta aí, cara. Nem sabia. Tem que atirar nas pernas dele? Tem que atirar nas pernas dele? Tem que atirar nas pernas dele. Tem que atirar nas pernas dele. Ele não precisa do mundo. Parece que tem um negócio engraçado na hora de jogar. Tem que atirar na perna aí? 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 Não, não tem que atirar na perna aí. Isso, Cris. Vai, entra logo na boca do bicho. Caramba, o bicho fecha a boca, né? E não explode. Na perna aí, dentro da boca dele ele não morre. Esse cara é um grande do bicho. Qual que era o risco de chefe? Aí, o outro. Não. A gente não deveria cair outra vez quando o risco estava aqui. Ué, agora vocês derrubaram rapidão. É, porque agora acertei os tiros. Só que vai ter que vir aqueles insetinhos para pegar mais granadas. Ele vai soltar uns insetinhos que viram granadas? Eles dão. Eles drogam. Drogam, né? Nossa. Que paraca grande. Eles já apareceram? Não, ele tem que subir. Na hora que ele sobe. Não, não gasta pro nosso, não. Tem que esperar de vir. E derrubar ele agora. Só vai ser uma missão na testa dele. Tá explodindo fogo. Que dia é hoje, mano? Pode ser. Deve ser jogo, né? Ah, verdade. Sábado. Ah, os filhotes, ó. Agora, agora você matou os bichos da maneira que tinha que ser, né? Com um tiro só. Não, eu nem perguntei para vocês dois o som do jogo que está saindo normal. Perfeito. E uma pena deve estar mais baixo, né? Ah, velho. Todo mundo tem duas granadas. Acho que a gente vai ter que usar a estratégia de atirar na cabeça. A estratégia de atirar na cabeça dele. Também funciona? Ah, não. Não demora mais. A estratégia é quando ele abrir a boca e meter bala. Ah, espera cair. Eles querem ele descer, senão ele fica se mexendo demais. O Russo já jogou tanto que a gente sabe aquela hora certa de atacar. Ah, não. É quando ele se agarra aí na beirada que tem que atirar? Ah, não. Tem que ficar atrás dele, pode tirar ele, se você quiser. O que é isso? 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 Obviamente eu cortei essa parte do vídeo porque ficamos interrompidos Tem gente morrendo aí O que é isso? O cara tubo de vida para arma me confunde nesse jogo O que é isso? Já gastou por uns anos 50 por 27 anos Uma saraevada de tiro dessa Era para o bicho morrer na primeira Acertado em cair, acertado na peça Tá vindo os gravadores Mais uma granada A granada economiza quanto? Com três granadas ele morre E não tiro dez minutos? Você que vai pegar a granada? Já peguei Ele caiu agora Você já foi duas Você já veio acendendo a granada Como que alguém ia pensar em fazer isso na vida real? Lá na boca do vídeo Militares treinados para isso Alguém assistiu muito tropas esteladas O exército africano deve ser bom A cheva deve passar por isso todos os dias Tentáculo central atacado Aí ela olha para o Cris Aí o Cris eu já passei por coisas piores Cara o negócio começa a balançar Eu estava na beirada Eu pulava lá para o meio Ficava agarrado Eu ia morrer de infarto aí Ao invés do chefe acertar Até a orelha levantar igual a orelha de gato Quando está assustado A cachorra aqui de casa ela está nova ainda Então quando você fala com ela Você vê a orelha dela dando uma levantada completa Ai de vez quando a orelha dela baixa E quando está com uma orelha para cima outra para baixo Uma vez perguntamos O que acontece quando o gato está com uma orelha para cima outra para baixo O pai do amigo nós respondemos que ele vai te morder Não faz sentido E ele riu Ele falou aí Excelente Excelente Depois que ela mostra a forma super dela ela fica mais gata ainda Eu sei o que vocês querem pegar O verdadeiro coração da mulher Você não para de olhar para o Cris? Você não para de olhar para o Cris? O Cris é o waifu do... O waifu O waifu Tem um termo para quando a garota gosta do... Uma mulher gosta dos personagens masculinos Eu nem quero saber o termo para nem usar Nem por acidente Então é as o waifu e os waifus Sereio fêmea? Sereio tritão fêmea O patolino O patolino O que é o amor? Me pega o tridente e mata você Isso que é o amor Mas eu ainda prefiro Contemplem o mago Essa referência o pessoal com certeza vai pegar Quanto que você faz aí cara? Sabe porque vocês ganharam essa luta aí? Porque o mago é implacável Pessoal vou caguetar quietinho aqui Ele tem o detetor automático para acender a luz Então quando ele chega perto ele estende a mão Eu estendo a mão na cozinha e na hora que a luz acende automaticamente Eu contemplem o mago Hã? O nome desse chefe Oito Nossa O nome deve ser de ficção Vai que se ferrar Nessa hora você canta a música do palhaço gozo Lá da MTV Vai foder Vai foder Vai foder Vai foder Vai foder Cara A MTV era o canal que permitia tudo Eu acho que ele virou a AK para comprar Na época da MTV só não tinha morte ao vivo O resto tinha O que que eu ia falar? Acho que eu não vou levar essas munições aqui Deixa só o cara vai para 50 para ver se cara não vai funcionar A próxima etapa é muito longa? Não Porque dá tempo de gravar um pouquinho mais Pronto? Eu já to pronto Estamos capitão Ooooo Nossa parte já é Ele é o Chris que mora no mar Pobre, espécie, calça redonda Que malvado Não ta de novo parada essa medalha 2 Nossa o Russo criou a continuação da moto Essa A12 não ta na A12 não ta na Ela está na outra Ela tem que ficar com a outra O KK não tem nada O Chris é um pontão Eu não lembrei Tinha um pouquinho dinheiro. E agora é parte dos militares. Agora alguém tem que lançar essa música, hein? Ele é o Chris, que mora no mar. Poxa, calça, guarda. Ele é o Wesky, que vem te pegar. Caralho. Militares treinados. Caramba, é a primeira vez que eu vi o cenário de tubulação com umas luzes gigantes. É a luz que tá vindo de fora, é? Entrando pela janela? Não, é... Tem umas lâmpadas de 200 watts ali, guri. É... Bem realista essa cena, guri. Na hora que explodiu a cabeça de mundo saiu correndo. Vocês acabaram de fazer o momento Metal Gear, né, do Resident 5. E aí, Rosso, você faz um gameplay do Metal Gear 5? Não, não é de amor. Não, não tem problema. Só que, se tiver como você já começar... o que é muito dinheiro pra fazer... Não, não. Se você tiver como fazer o New Game Plus já com dinheiro, os equipamentos, vai ser... vai ser bom. Não, dá pra escolher as missões, né? Porque, assim, eu não liberei tudo e é muito recurso, dinheiro pra liberar tudo. Se o Russo não aguentou liberar tudo no jogo por falta de dinheiro... Não, dinheiro ali eu conseguiria. Mas o problema é os recursos. É muito recurso pra poder liberar... Eu vou dar uma dica pra vocês. O Russo fez todas as missões da Sheba lá no Xenoblade 2. Tenta imaginar a quantidade de dinheiro que precisou. Eu fiz a da... A da Ursula. Ah, esqueci de te falar, Russo. A última DLC do Xenoblade 2 veio com o último pack de itens. 15 Cristais Primordiais Lendários. Eu já drogo o deles do... daquele... É, mas você tem que matar um fodão de level 100, né? Eu não vou nem enfrentar aquele vídeo, cara. Aquele Buffa. Buffa não, eu sempre esqueço o nome dele. É um Armox. Um Armox Maximus lá. É Maxx? O nome dele? Não, mas é por causa do tamanho dele. Aqui no primeiro Xenoblade tem uns Armox Magnum. Então, os caras estão escondidos lá atrás, parados e vocês estão se enrolando para pegar eles? Esses caras tem no Resident 4, não tem? Tem. Eu já ia perguntar como o cara se é o rodando ali sem a cheva atirar, mas eu lembrei que vocês estão jogando com o O. Eita, que isso? Quem que atirou isso aí? Granada de luz. É a segunda leva, você não sabia? Não lembrava que sim, não. A segunda leva de inimigos que soltou ou foi você? Tem um cara lá atrás com um fuzil. Quem que branquiu a tela do Russo? Mais uma. Pegou. Ah, se você não se abaixar a tela fica branca? Ah, tá, cegou o personagem. Na verdade, cegou o jogador. Ah, nada. Você vai, hein? Deixa eu colocar a cobertura daqui. Nossa, ele estava tomando tiro nas Nádegas, aí teve que a gente ver uma na testa para salvar o orgulho dele, matando. Ah, dá para acertar ele antes dele descer? O cara só queria descer a escada para voltar para casa depois de um dia de trabalho e ficar tomando tiro na cabeça. Nossa, olha o tanto de tiro que ele teve que tomar. Tem uma noção de metrador. É, mas eu estou vendo que vocês não estão passando por aqueles problemas dos primeiros cinco vídeos lá. Não, eu peguei a terceira pistola agora. Não, vocês tem essa... Vocês estavam matando os cachorros com 20 tiros, cara. Um negócio assim, a gente vai sofrer o suficiente para matar a sua sede de... Ok, vai ser difícil agora? É. Algum de vocês dois já reparou que quando vocês entram no cenário, os tubos de HP de vocês vão aparecer? Não, eu sei. O tubo de HP de vocês aparece com uma mancha preta e volta. Como se fosse um... uma mancha. Acho que eu. Nossa, super lascoada. Redshot. Help me! Doze, Lucy. Help me! Os dois? Não, só eu. Ah, não. Nas duas telas tinha o... O tubo de HP ficou vermelho, só que um era arma, né? Ah, não. Um era vida e o outro estava sendo missão. Parecia que vocês... Ué, mas... Se vocês dois caírem pedindo ajuda um para o outro, ainda dá para sair vivo? Não. Não, morte. Porque não dá para se arrastar? Não, só nos seis. Ah, é. Foi nos seis que eu vi isso. Eu vi dois. Os dois jogadores caíram no chão pedindo ajuda, mas eles se arrastaram e conseguiram chegar perto um do outro e se recuperar. não sei como que dois... dois caras agonizando... dois personagens agonizando não conseguem se ajudar, mas tudo bem. É a regra do game. Acerta o barril daí. E aí, depois que acabar o Resident 5, vocês vão fazer... Seis. Vai fazer o save ou o The Last of Us? O The Last of Us a gente pode gravar separado, né? Pode. Você precisa de New Game Plus? Não, não precisa de New Game Plus. Beleza. No normal, né? Olha, cara, eu estou acertando. A gente só vai jogar no hard algum gameplay se vocês tiverem... Eu acertei uma barrinha de ferro duas vezes com um tiro. Se eu quisesse, eu não tinha acertado nenhuma. A gente só vai jogar gameplay no hard se vocês dois tiver confiança para isso. O Resident, a partir de agora o 4, dá para jogar no very hard normal. É. Então, o Jardim já zerou. Não, a gente vai fazer o seguinte. Você vai passar os modos extras em off e vai liberar a armadura da Ashley. E aí a gente faz um gameplay da zoeira lá com o Leon jogando o chapéu para cima. Unidade Lúcifer! Nossa! Eu quero ver ele ir aparando a Ashley com a armadura. Também, também. Quando ela pula de armadura. Ai, minhas costas. Excela já? Não. A dor do Leon é tão forte naquela cena que nem falar ele não fala. Excela é no final do Capítulo 5. Eu preciso ficar com a 12 na hora dos Liker, então, né? Lá daquele lugar que atravessa o elevador. Beleza. Excela. Não, pra terminar esse capítulo, eu já te passo, olha. Ah, então eu levo mina. Melhor, eu prefiro minha. Não, eu vou precisar das minas, porque eu vou precisar enquanto eu tô... Ou você quer ir lá pra cima? A gente sempre foi eu lá em cima e você ficou com o rifle aqui. Por mais, as duas vezes que a gente jogou, foi assim. Beleza. Eu fiquei de cobaia e você ficou com o rifle aqui, tranquilamente embaixo. Tranquilamente. Vem 10 aqui embaixo. Tá engraçado vocês dois conversando na hora que os personagens estão em close e conversando. Quem tem a voz da Sheva aí, a mais grossa? A erva amarela? Não, é verde. Ah, nossa. A luz do cenário parece que a erva também é amarela. Esforço. É, peraí, segura aí. Não é pra pegar? É, peraí. Só um segundo. Tá cheio de dor, gente. A Sheva tá colocando alguma coisa na bunda do Chris ali, eu tô vendo. Misericórdia. Me devolve, me devolve. Eu não. O que eu vou fazer com o granada de luz? Eu queria uma munição. Come on. Ai, Misericórdia. Todo mundo sabe. São 14 títulos. Cara, se alguém aí no YouTube não conhece os vídeos da menina Ai, Misericórdia, assiste, cara. É 15 segundos de vídeo que vocês vão rir 3 dias, cara. Vai ter mais uns like. Cara, eu não entendi aquele vídeo até hoje. Parece que o ferro tava na barriga dela. Deve ter puxado o couro da barriga da menina. Cara, aquele nível não tinha morrido. Pra esse cenário ficar perfeito só faltava até uma luz, uma lâmpada piscando em cima de vocês pra dificultar a visão. Olha o bicho chegando, hein. Olha o bicho chegando, maluco. Cara, esse jogo mudou todas as regras do Resident Evil 4, cara. A arma que devia jogar o bicho longe nem atordoa de vez em quando. Fica dando cobertura aí. Eu vou passar. Na hora que ele cair, eu vou tentar esfaqueá-lo. Eu acho que é na próxima parte que vem, né? É? Então tá. Bora, tá. É, na próxima parte. Vai ter uns aí no agora. A gente mata eles. Depois, quando andar um pouco mais pra frente, vai ir mais uma hora. Não, é descendo. Deve ser uma beleza jogar esse jogo da primeira vez em saber. Pronto. Aí, na hora que você derrubar ele, eu vou dar uma facada nele. Vai. Cara... Ele não caiu. O bicho morre. O bicho morre. O bicho morre no tiro, mas ele não atordou, mano. Absurdo. Aí. Vocês estavam falando sério? Quando o Valar foi jogado na metade? Não, sim. Mas com o rifle ele não tá caindo. Só com a doze. Tem mais um. Dá um tiro de doze nele. Nesse aqui. Nesse aqui, ó. Agora sim, uma boa execução. Quase, quase. Vai que até em cima. Até não quero. Dá bem que vocês dois não podem tocar um no outro. Ela atirar um no outro. Morreu? Caralho, o bicho atravessou a garganta dela. Vamos. Passa o perfume da vida. Tá esquecendo de carregar, né? Vai ter que fazer o treinamento em off aí quando acabar o vídeo. Calma. Tá viva. Quase que matou vocês dois com um gancho, hein? Teria sido o game over mais épico do YouTube. Tem que montar o clipe pra mostrar. Liker. Foi mal aqui, hein? Vamos lá. Pelo menos vocês admitem. O cara que reclama do Tony no Resident 4 vai chorar lágrimas de felicidade. Olha como eles jogaram mal. Posso dar um esforro. Vai reclamar direto? Nos primeiros vídeos ele reclamava bastante querendo que o Tony passasse todos os inimigos até o Doutor Salvador com faca. Mas que mania de pegar faca pras coisas. Que mania de querer fazer tudo difícil. Eu terminei o jogo sobrando munição pra tudo quanto é canto. Eu só faço alguém inteiro fazendo... O Leon na fuga com a Ashley no final tava voando as caixas de munição. Tinha tantas que saia do bolso dele, né? Esse lugar aí eu tô lembrando. Kazooja! Come on! Isso é chuva, homem! Tô vendo mesmo. Tô vendo macho pra todo lugar. Olha o cara dançando ali, ó. Ai, tem que ter munição já. O tiro de rifle pegou no peito no pescoço do cara mas ele mexeu a mão. Ué? Ah, tá. Tá mirando aonde? Ah! Nossa, você jogou tanto esse jogo que você sabia que o cara ia colocar a cabeça naquele lugar ali pra olhar. Oso! Aham. Mais uma cabeça explodida. Tem nas flagas nesse ponto? Ah! Isso aí explode? Hum-hum. Achei que você ia acertar o cano de novo. Eu também, pude, que eu tô tomando cuidado aqui. Ah! Uns caninhos de dois milímetros lá e o russo ficando com medo de acertar o tiro. Tem munição aí na frente. Vê que na vida real aquele cano era pra amassar e o tiro de rifle atravessar, né? Pois é. Caiu no braço isso, velho. Dá pra finalizar ele caído? Caramba, ele morreu com um tiro em uma voadeira? Claro. Tá no velho e riso isso aí. Eu já tinha dado um tiro nele de hora. Ah, tá. Mais de uma missão de minhas de dois. Uns inimigos que estão morrendo só depois. Você precisa de um arsenal de guerra pra matar cada zumbido. Você vê? Eu tô indo pra trás. Ah, relaxa, pessoal. Resident 6 vai ser mais fácil ainda. Hum-hum. Deve pra alguém trazer minha gravação, enfim. Mas como que é o Resident 6? Vocês vão ser obrigados a jogar um pedaço da história com o Chris, depois com o Leon? Vai ter que jogar com o Torre Fears? É, o jogo funciona assim. Ele vai alternando as duplas? É, mas você alterna se quiser. Você pode terminar a campanha com um inteiro depois. Ah, tá. E vocês preferem o que? Terminar um de cada vez? Lógico. Ah, claro. A campanha mais legal é do Chris. Quando vocês vão fazer a campanha co-op do GTA V? Nunca tinha pensado nisso. Vocês conseguem, né? Vocês dois zeraram o GTA V. Eu tô jogando de dois. É, eu zerei. Engraçado cada um roubando um carro e indo pra um lugar diferente, né? O videogame é chorar pra processar isso. Ai, ai. Por quê? Eu tinha trazido mais munição pra cá, né? Acho que uma vez... Dá pra acertar um deles daqui, ó. Uma vez eu vi o Russo jogando com um amigo nosso, Rafael, jogando de dois do GTA San Andreas. Só que não podia afastar muito. Você lembra? A tela dava uma distanciada pra aparecer os dois personagens, mas não podia distanciar demais. O jogo não deixava a distanciada. E a renderização de personagens na tela ficava esquisitíssima. Vocês estão num lugar, hein? Pois é. Meu Deus do céu. Nossa, mano. O fogo pegou nesse tambor perto de vocês. Lá de cima, Russo. Eu tô atirando nesse aqui. Não tá. O que eu tô lá de cima agora. Pode mirar nele, olha lá. Agora, Russo, atira no tambor do lado do Tony. Ah, vocês nunca fazem o que eu peço. Pronto. Olha, ele tem mais duas levas ainda. Por que que os caras não aproveitaram os videogames atuais e fizeram as explosões das granadas desse jogo serem de fogo mesmo? E não uma fumaça. Lá dura. Você vai segurar ele até o tambor chegar na produção? É. Caramba, gostei do que você fez aí, hein? O quê? O Russo esperou o barril chegar numa certa distância pra explosão pegar só no cara e não pegar nele. Essa parte é chata, cara. Eu faço isso no... Inseto é imortal, cara. Você tem granada aí? Não, né? Eu faço isso no Zelda Breath of the Wild. Eu jogo a bomba pra trás. Tem um disco aqui que é meio difícil de acertar. Eu largo a bomba, saio correndo e explodo ela do jeito que só pega nos bichos que estão atrás de mim. Esse inseto é quase imortal, cara. Cara, esse negócio aí você podia estourar com a mão, né? Mas você tem que dar tiro. Não pegou? Não. Não pegou? Não quer não? Eu quero, mas é meio difícil de acertar o ângulo. Não tá, falando da metralhadora. Ah, metralhadora por você. Pronto. Eu fiz o que ação te disse pra acertar. Vamos fazer o seguinte. Eu aciono ele 50 a matéria de rifle, então. O que ela chama ele de outra forma? Vai ser chefe agora? É um inseto chato pra cara. Se a gente não conseguir, dá pra correr dele. Dá? É, só voltar lá atrás, mas... Ah, vamos matar ele, rapaz. Beleza. Vamos abrir votação aí. Vamos parar o vídeo, mandar... Tem munição de calibre 50 aí? Tem. Se quer trocar que essa aqui é você, matar ele? O rifle mata ele com um tiro só no peito, na força que tá. Ah, beleza. Então, se consegue tirar a fraqueza dele pela roda? É, eu vou ter que metralhar até aparecer. É na roda. Isso que é chato se a gente pega de... Na roda que eu pego. Tem erva aí, né? Uhum. Eu tenho que usar essa que tá comigo aqui e depois eu pego essa daí. Bora que o meu alimentar tá cheio, então. Eu vou usar esse aqui. Vou usar esse aqui. Ficar com esse daqui. Ah, vou pegar pra esse aqui. Passando perfuminho na cheva. Não tem uma área. Tem que descartar essa... Não fala? Metralhadora ali. Não, descarta a granada de luz. Vamos lá usar ela pra nada. Já faz 20 minutos que o Russo tá reclamando a granada de luz. Joga fora. Pronto, vamo acionar aqui. Vocês vão empurrar? A gente aciona e a hora que a gente voltar o chefe aparece. Achei que vocês dois iam empurrar isso aí. Mas nem o Chris, meu amigo. Essa chefe é chata. E agora? Ué, não tem um lugar que saia um fogo? Ah, é lá no navio. Capítulo 6. Eu vou. Ah, mas tem mesmo essa cena. que eu me lembrava vagamente. Você tem algum destino? Não. Apareceu. Vem pra trás, eu tô aqui. Ah, por isso que eu perguntei se você tava junto comigo. Vou tentar acionar de novo. É só dar uma olhadinha na tela do Russo, não é todo. Não, tô ali. É esse aí? É. Eu achei que seria maior. Aí, eu vou pra. Aí. Não morreu. Mas o tiro pegou certinho. Que isso. Ah, ele veio pra cima de mim. Nossa. Você acertou o tiro de rifle, eu metralhei ele, não morreu. Boa com a sua arma, velho. Muito bem. Vou tirar essa daqui. As mortes desse jogo ficaram tão chatas, velho. Por quê? Não tem a mutilação que tinha no quadro. Você é um psicopata. O Leo morreu. É o meio de tudo. O Leo só morre menos que a Lara Crawford. A Lara Crawford, minha nossa. Tem que ser você. Vamos fazer um compilado quando a gente fizer o gameplay lá. Cada lugar novo, o Tony vai ter que se matar pra gente ver como que é a morte. Os vídeos vão ser longos. Já tá no máximo. Esse vídeo já tá com quase... Vocês tem que matar esse chefe porque o vídeo tá com quase 40 minutos já. Já ocupou tudo? Não, não. O que é isso aqui? Faz o seguinte, você podia, o passo já ocupou tudo? Oh, peraí. Esse vídeo só vai acabar quando você se matar o chefe. Deixa eu cortar aqui o upgrade. Vai pegar o... As minas? Pra aquela partida não vai precisar, vai ser da outra, né? Não, compra umas minas e dá pra usar contra ele também. Ele cai? Cai. Não, abre ele com a 12, eu mato ele. Beleza. Já tá gravando? Já tá. Pronto. Depois que... Depois que matar esse bicho, tem save? Termina o capítulo? Não. Só que vamos ter que terminar depois de matar o chefe. Isso. O próximo vídeo vai ser o final. Você corta na hora que a gente vê esse aí, aí começa a escutar tudo. Porque o vídeo ficou gigante. Olha a munição de vetradora. Eu vou atrair ele pra cá. Ah, tá. Eu vou esperar ele aqui. Beleza. Aí. Pode fazer pra você. Nossa. Um só. Matou? Morreu. 50 é um tiro só. Mas eu não calculei que ele fosse aguentar dois tiros de rifle e as minhas metralhadoras, pô. Igual que sobreviveu. Esse bicho é chato. Pode... Pode confiar. Vai até a entrada do próximo local e a gente finaliza porque o vídeo tá gigante. Beleza. Pelo menos teve gameplay a rodo, né? Ah, são só mais 20 minutos até a próxima parte. É, a próxima parte então vai ser o próximo vídeo. É aí? É isso aí. Então... Não, até chegar a próxima parte. Falou, pessoal. Até mais, pessoal. Falou, pessoal. O que foi? Tem algum evento? Eu queria continuar jogando, né? Não, a gente já vai continuar a próxima parte daqui. Falou. Opa.